A Academia da Vida Oscar Cardoso recebeu uma visita ilustre, Mauro Russo. E você sabe quem é ele? Ator e autor de várias novelas, como Bebê a Bordo e Salvador da Prátria. E ele vai falar direto com a gente do Canal 36. Mauro, como é estar aqui em Volta Redonda? Olha, Volta Redonda é uma cidade culturalmente muito bem conhecida no Brasil inteiro. E eu acho que vir pra cá faz parte daquele apelo profissional que eu estou fazendo ao trazer essa peça. Ou seja, mostrar que o pessoal da terceira idade pode trabalhar, pode ganhar dinheiro, porque nas artes a gente trabalha até os 100 anos. Tá com a mente brilhante, tem que trabalhar, né Mauro? Exatamente, porque às vezes a pessoa tem, ela pode não ter agilidade no corpo, mas a mente está tranquila. Ela pode criar, pode escrever, ela pode fazer uma série de coisas que às vezes não se dá conta. E como foi pensar essa peça e brochei? Olha, essa peça tem 10 anos. Nós já fizemos muito sucesso no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais. Agora eu mudei o elenco, eu passei o elenco pra terceira idade, pra demonstrar que é possível trabalhar no teatro, na televisão, no cinema, sendo de terceira idade. E como é andar o Brasil inteiro com essa equipe maravilhosa que você tem, que é a Lourdes, o Geraldo? É, o pessoal come muito, dá uma despesa danada, principalmente a Lourdes. Mas é muito interessante porque são ótimos atores, eles conseguiram fazer dos personagens uma coisa verdade. E isso diverte muito todo mundo. As risadas, elas nos compensam pelo aquilo que a gente faz. Lourdes, vocês são de Taubaté, né? E você, já tinha apresentado aqui em Volta Redonda antes? Não, de jeito nenhum. Foi um prazer conhecer essa cidade. Nossa, fiquei apaixonada por ela. Tudo, tudo é lindo. Esse estádio aqui, eu fiquei apaixonada por aqui. Estou até querendo mudar pra cá já. Vai ser bem-vindo na cidade. E o pessoal da terceira idade, vocês gostaram dele aqui da Academia da Vida? Nossa, eles são muito receptivos. Nossa, trabalharam comigo na peça. Eles são assim mesmo, eles se empolgam. O professor Gama, então, adora o teatro. O professor Gama, ele é, nossa, como ele é animador. Ele devia trabalhar lá no Silvio Santos. Está precisando dele na televisão, viu? E qual é o seu papel na peça, Lourdes? Conta pra gente um pouquinho. Ah, eu sou uma prostituta. Uma prostituta. Aí você vai ajudar o Ibrochei, como que é? Não, na falta de uma colega, né, eu peguei o lugar dela. Então, só que me deparei com um homem da terceira idade que tem problema de impotência. Só que ele não assume isso daí. Ele vacalha com a coitada da prostituta, mas ele que é o broxado. Não tem nada a ver com a prostituta, né? Você está livre dessa. Estou livre dessa. É um prazer muito grande estar aqui apresentando essa comédia de Mauro Russo, né, junto com esse elenco aqui de Taubaté. E qual que é o seu papel na peça? Eu faço o doutor encanador, né, que vai desvendar o mistério do broxado, né, e é uma comédia muito hilariante e que vai fazer o público rir bastante. O Geraldo interpreta o Lélio na peça. Você é amigo do broxa, né? Isso, sou amigo do broxa. Amigo. Mas aí você ajuda ele a aceitar o que está acontecendo com ele? Como que é? Então, eu tento dar uma ajuda a ele, indicando um médico pra ele, né? E na sua opinião, como que é fazer essa peça para a terceira idade? Apresentar pra terceira idade pra mim tá sendo um sonho, sabe? Que apresento pra, assim, outros teatros, apresento pra outras faixas de idade, de itárea. Agora pra idoso é a primeira vez e eu tô adorando. Tá adorando, eles são bem divertidos. Você já tinha vindo aqui em Volta Redonda antes? Não, não. É a primeira vez. Primeira vez. E você vai voltar lá pra peça ainda? Não, agora acabou. Agora já acabou o seu papel. Já acabou o meu papel. Então a gente volta lá pra peça pra conferir mais dessa comédia e broxei. Mauro Russo e sua equipe viajam o mundo inteiro apresentando várias peças. Segundo ele, o idoso pode ganhar dinheiro e contribuir com a sociedade, através da cultura e do teatro. Eu tô com a Andiara e com o Gama aqui. O Gama é professor de teatro e a Andiara é a responsável por essa equipe maravilhosa da melhor idade. Andiara, o que você tá achando dessa presença ilustre e dessa equipe de teatro? É, foi uma surpresa pra gente porque nós somos uma escola, né, Thaís? E aí foi nos oferecido em junho, maio, junho, essa peça. Mas por conta da Copa do Mundo, foi nos oferecida pela Secretaria Municipal de Educação, pela SMC, pela secretária Rosane. E aí nós não tivemos tempo hábil pra convocar os alunos, pra explicar os alunos. E os alunos já estão muito acostumados com teatro por conta do Gama, do professor Gama que você conhece, que todos vocês conhecem, né? Mas aí agora, com a volta, nós achamos bom porque serviu de, assim, como uma coisa de retorno deles. Foi uma coisa, e retorno com alegria, né, que é mais importante. Rir ainda é o melhor remédio. Com certeza, é uma comemoração de volta às aulas, né? Comemoração de volta às aulas. E você, Gama, já falaram ali que te adoraram, que adoraram todo mundo aqui da Academia da Vida, Volta Redonda. Eles estão até querendo vir morar aqui. Eu vi, eu vi, sim. É muito bom estar recebendo o grupo de teatro de Taubaté. E eu estou indo também lá no dia 28 assistir uma peça em Taubaté, no sítio do Picapó Amarelo. Então, retorno dos alunos, feliz retorno com essa peça. Ih, broxei, mas é o Mauro Russo, tá? Tchau, tchau. 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 E aí